Cara, tá vendo esse saldo aqui no meu celular? Mais de 300 mil reais disponível Esse aqui foi o meu resultado que eu tive trabalhando pela internet Mas eu não tô aqui hoje pra mostrar o meu resultado Eu quero te mostrar o resultado das pessoas que estão usando o mesmo método que eu uso De robôs no Facebook que vendem quase no piloto automático Dá uma olhada aí Cara, 3 meses atrás eu mal sabia mexer em Facebook Olha só esse resultado Mas esse valor eu ganhei apenas em 13 dias Olha isso Cara, e tudo isso eu aprendi nos últimos 2 meses com o João Pedro O mês nem acabou ainda É 22 de fevereiro E eu já tenho disponível 8.249 reais pra sacar na minha conta E todo esse valor eu aprendi sendo aluna do João Pedro Olha só que legal Já fiz 54 vendas e fatorei 5.222 reais e 55 centavos Tudo isso eu aprendi com o João Pedro Você quer conhecer o João Pedro? Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro Eu acabo de encerrar meu dia de vendas E só hoje eu faturei 2.857 reais Sendo que só nesse mês eu já consegui faturar 15.800 Ninguém melhor do que o João Pedro que foi com quem eu aprendi para te ensinar isso Pessoal, eu tô passando aqui de 180 reais em apenas um dia trabalhando 100% online Meu nome é Vitor e eu tenho 15 anos E graças ao João Pedro estou mudando de vida E não vou precisar de patrão em cheio de você Se você quer aprender como que a gente faz isso Clique no link que tá aqui embaixo desse vídeo Ou no botão que vai aparecer aqui na tela Pra você saber mais sobre esse novo mercado que tá mudando a vida de muita gente E aí